Olá meus alunos! Como estão vocês? E aí meus queridos alunos, como é que vocês estão? Então estamos aqui agora, né? Junto com vocês, né? Língua inglesa, primeiro ano do ensino médio, ok? No patch 1, né? Então gostaria que vocês se inscrevessem no canal, que vocês dessem um like, que vocês compartilhassem esse vídeo com os colegas de vocês, ok? Aqui serão vídeos de explicação, né? Das atividades de todas as semanas, tá? No caso desse vídeo da semana 1. Então explicação, o que que acontece? Eu não tô corrigindo, vou dar resposta pra vocês não, eu vou apenas orientar a vocês, né? Como vocês vão fazer essas tarefas, né? Como vocês vão fazer essas atividades, ok? Então vou explicar o que vocês têm que fazer, vocês vão tentar fazer, né? E depois que vocês fizerem, entregarem pra mim lá no Classroom, vocês vão receber um link, né? Com o vídeo de correção, aí sim vocês vão ter um vídeo de correção, onde vocês irão corrigir lá no caderno de vocês, na atividade de vocês, tá bom? Então logo depois da vinheta nós vamos a essas explicações, alright? Vamos lá então, então o tema dessa semana são o que? Direitos Humanos. Então caro, caro estudante, né? Semana você irá conhecer ou relembrar o tema Direitos Humanos. De onde e como surgiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Como esse documento influi em nossa vida? O que precisamos fazer para assegurar nossos direitos? Recapitulando, você irá também relembrar a estrutura dos verbos no simple past, passado simples, verbos geralmente terminados em ed, regulares, e os verbos irregulares que vocês têm naquela listinha, né? Como became, tornou-se, was, estava, era, né? E outros que você pode encontrar em livros de inglês e na internet. Então aqui a estrutura do simple past, né? As afirmativas, eu vou ter o sujeito, mais um verbo com ed, né? Regular verbs, mais os complementos. As negativas, eu vou ter o sujeito, vou ter o auxiliar didn't, né? O verbo na forma básica e os complementos. As interrogativas, eu vou ter o auxiliar did, né? Vou ter o sujeito, sujeito qual for, mais o verbo principal, que é o verbo na forma básica, sem transformação nenhuma, mais complementos. Exemplo, did you finish the homework? Você terminou o para-casa, na verdade, a tarefa? Yes, I completed my homework yesterday. Sim, eu terminei, né? Minha tarefa ontem. No, I didn't finish it yet, but I'm working on it. Não, ainda não terminei, mas estou trabalhando nisso. Tudo bem? Não vou entrar muito aqui em detalhes, porque eu coloquei lá no classroom de vocês um vídeo explicando todo o simple past, tá bom? É só vocês assistirem esse vídeo, né? Que é um vídeo de material complementar para vocês, tá bom? Então, lá está explicando tudo direitinho, senão o vídeo aqui vai ficar muito longo. Vamos direto a essas atividades. Você já ouviu falar sobre a Declaração dos Direitos Humanos? Leia o texto abaixo, que nos conta como ela surgiu. The devastation of World War II sparked an international desire for peace. It also encouraged the creation of a system of principles that could ensure the protection of basic human rights and dignity. Eleanor Roosevelt, the widow of President Franklin Delano Roosevelt, was one of the first American delegates to the United States to the United Nations. A long-time activist on behalf of minorities, women, workers and refugees, Roosevelt became the chairperson of the UN Commission of Human Rights. She worked with a small group of representatives from countries around the world to define the most essential universal rights and establish them in an official document. On december 10, 1948, she urged the United Nations General Assembly to approve the Universal Declaration of Human Rights, UDHR. Desculpa, eu tô rouco, tá, gente? Vou ajudar vocês aqui com a tradução, tá bom? A devastação da Segunda Guerra Mundial, Despertou um desejo internacional de paz. Também se incentivou a criação de um sistema de princípios que pudesse garantir a proteção dos direitos humanos básicos e da dignidade. Eleanor Roosevelt, viúva do presidente Franklin Delano Roosevelt, foi uma das primeiras delegadas americanas nas Nações Unidas. Uma ativista de longa data em nome de minorias, mulheres, trabalhadores e refugiados, Roosevelt tornou-se a presidente da Comissão de Direitos Humanos da ONU. Ela trabalhou com um pequeno grupo de representantes de países ao redor do mundo para definir os direitos universais mais essenciais e estabelecê-los em um documento oficial. Em 10 de dezembro de 1948, ela pediu para a Assembleia Geral das Nações Unidas a aprovar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vocês têm aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e aí tem várias coisas aqui, vou ficar aqui duas horas mesmo, vou ficar dizendo tudo. Então vou colocar aqui, igualdade, equality before the law, igualdade diante da lei, freedom and equality, liberdade e igualdade, rights and freedoms for all, direitos e liberdades para todos, life, liberty and security, vida, liberdade e segurança, ban on slavery and servitude, banir a escravidez e a servitude, ban on torture, banir a tortura, blá, 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 e tem vários. Vocês podem até procurar um dicionário, se vocês quiserem. Aqui tem coisas que a gente já conhece, né, education, educação, cultura, cultura, community, comunidade, direito ao descanso e lazer, rest and leisure, e assim por diante. Observe os símbolos acima e reflita sobre a que se refere cada um deles. Identifique os cognatos e consulte também outros materiais, como dicionários e o vocabulário abaixo. Então aqui vocês têm o vocabulário, né, freedom, liberdade, falta de pensamento, ben acabar, né, ou banir, slavery, escravidão, leisure, lazer, health, saúde, well-being, bem-estar, né? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar aqui esses símbolos que estão aqui, né? Vocês vão refletir sobre o que se refere cada um deles, né? O que se refere cada um deles, né? E identifique os cognatos, né? São cognatos, gente? As palavras que são parecidas com português, né? Então, vocês vão pegar essas palavras que são parecidas com português, né? Com a ajuda do vocabulário aqui também. Então, vocês vão pegar e vão colocar aqui o que esses símbolos ali refletem pra vocês. Tá certo? Ótimo. Number two. De acordo com o texto, quem foi Eleanor Roosevelt? Né? Quem que foi essa mulher aqui, de acordo com o texto aqui que eu acabei de traduzir pra vocês? Esse aqui não, esse aqui de cima, tá? Quem que foi ela? Desculpa. Number three. Qual foi a participação de Eleanor Roosevelt na Declaração dos Direitos Humanos? Qual foi a participação que ela teve, né? Na Declaração dos Direitos Humanos? Lá tá falando. Releia o texto. Circule e faça um glossário com os verbos que aparecem no texto. Listando-os na forma infinitiva. Então, aqui infinitivo com o to na frente, né? No simple past e sua tradução em português. De acordo com o contexto, observe o quadro exemplo abaixo e complete com outros verbos. Então, vocês vão vir aqui nesse texto aqui, tá gente? É Eleanor. Tá bom? Então, vocês vão pegar, eles pegarem aqui o verbo, exemplo, né? Sparked. Né? Vocês vão pegar os outros aqui. Outro verbo aqui, ó. Encouraged. Sent, né? Os verbos que estão no passado simples, né? O was é outro, né? Para lá e assim por diante. Tá bom, gente? Então, vocês vão pegar aqui e vocês vão colocar aqui, por exemplo, o verbo spark lá, que estava spark, né? Vai colocar to spark, sparked, que é o passado dele. E que significa spark, provocou, iniciou, etc. Vocês vão colocar os outros verbos aqui, com o to na frente, né? E colocar o passado deles aqui e a tradução deles do outro lado. Tudo bem? Opa! Terminamos então aqui, meus queridos, a semana 1 das atividades de língua inglesa do primeiro ano do ensino médio. Gostaria mais uma vez que vocês se inscrevessem no canal, que vocês dessem um like e compartilhassem esse vídeo. Por quê? Porque se você se inscreve no canal, você é sempre avisado quando tem vídeo novo. Tá ok? Principalmente os de correção. Então, a gente se vê na semana que vem com a semana 2, as explicações da semana 2. Ok, guys? Bye, bye. See you. Tchau, tchau.